Fala aí pessoal, pilotando o Fusca ano 1984, modelo Fafá de Belém pela primeira vez. Olha só gente, que Fusca! Eu sei que o nosso canal fala de ônibus e de dicas, mas eu fiquei encantado com esse Fusca. Olha o estado de conservação deste Fusca. Ano 1984, modelo Fafá de Belém. O carro está impecavelmente impecável, praticamente 100% original. E você vê que o carro não tem nenhum podre, nenhum amassado, intacto. Olha só a parte traseira do carro, super bacana. Mas ele estava na oficina do meu mecânico para estar fazendo uma revisão geral em seu motor. E aí o meu mecânico, como ele tem uma larga experiência em motores 1300, 1500, e ele pegou esse serviço. Além dele ter essa experiência com esse tipo de motor, ele tem uma larga experiência com carro carburado. Então por isso, se você precisa de um bom mecânico que trabalha com carro carburado, ele é o mecânico ideal. Vai deixar seu carro super econômico e com uma lenta perfeita. Aqui o motor está na bancada. E já já ele colocará esse motor para funcionar. Pessoal, eu estou aqui na oficina do Marcos, meu grande amigo Cacto. E ele vai estar explicando aqui qual cilindrada desse motor, o que ele está fazendo. Para deixar esse motor afiadinho para estar sendo colocado no Fusca. Marcos, seja bem-vindo aqui ao canal motorista Leandro Ferreira. E esse motor, Marcos, qual a potência dele? Bom, a potência dele é 1500, tá? E o cliente já chegou reclamando aqui que estava fraco, impedindo a potência dele. Aí eu identifiquei que era um dos cabeçotes que estava soprando com a caixa de compressão. Aí eu verifiquei ali, são as prisioneiras que perdem o cabeçote que espanou o Fusca. Aí eu desmontei, levei para a retífica, né? A retífica fez o procedimento real que eu tive que fazer lá. Peguei, agora estou montando direitinho. Hoje em dia são poucos mecânicos que metem esse tipo de carro. Esse aí é mecânico antigo, entendeu? E está aí, daqui a pouco eu vou funcionar ele. E daqui a pouco o fichinho vai estar rodando aí. Então, se você tem um Fusca ou tem até mesmo um carro, um carro burado, que mora aqui em Volta Redonda, Barra Mansa ou cidades adjacentes aqui no estado do Rio de Janeiro, temos aqui um excelente mecânico, viu? Trabalha muito bem com o carro carburado. E ele é o homem do carro carburado. Ele vai deixar seu carro carburado econômico com uma lenta perfeita. E já já ele vai estar ligando esse motor aqui, aonde ele está, para estar fazendo o teste. Fora do lugar, na bancada. Fora do lugar, aqui na bancada. E na sequência, ele vai colocar no Fusca. E vamos fazer o teste na rua com ele, para ver se o pente vai ficar certo aí. É isso aí. Mas acredito que o resultado vai ser muito bom. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu, tchau. Estamos de volta. Chegamos no momento mais esperado do vídeo. O momento que ele vai ligar o motor na bancada. Tá? Passa pouco para nós aí. Estou ansioso. Estou querendo ver esse motor funcionar, hein? Manda ver, meu querido. Olha só que beleza, hein? Aí! Está novo! Só colocando! Daqui a pouco, vai estar lá no Fuscão, hein? Aguarde! Padrão, hein? Achei que eu vou levar esse Fuscão para minha casa, hein? Vou começar a fazer a negociação com o dono. E aí? Está novo! Tchau de bola! Tá aprovado aqui! Daqui a pouco instalar o fluxo! Tchau, tchau! 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 Tchau!